Ministro, vamos agora a Belém do Pará conversar com a Rádio Belém FM. A pergunta é de Antônio Carlos. Bom dia, Antônio Carlos. Bom dia a todos. Bom dia, ministro. Éxelobão. Antônio Carlos, da Rádio Belém FM. Ministro, a situação, a preocupação aqui no Pará é sobre essa nova ideia elétrica, né? Belo Monte. E, por sinal, aqui no Pará, a metade do município não existe iluminação suficiente. Gente, nós estamos aqui falando para você porque tem povoado indígenas, comunidades carentes, que pagam taxa muito alta para ter a sua luzinha ali, o seu ponto de luz. Eu acho isso um absurdo porque nós iríamos gerar energia para todo o Brasil, praticamente. Mas o Pará está carente, está precário de energia, luz para o povo, luz para todos, que deveria ser, primeiro, uma taxa básica, então, um valor simbólico, ou então, se pagar, porque nós estamos gerando energia para todo o Brasil. Então, o Pará continua ainda nessa escura. Tem alguma solução para isso, ministro? Bom dia. Muito bom dia. Deixa eu dizer uma coisa para você. O Pará... O Pará é o terceiro Estado que mais recebeu luz para todos no Brasil. O terceiro Estado, o primeiro, foi a Bahia, o segundo, Minas Gerais, o terceiro, o Pará. Então, veja que o que você está dizendo tem algum conflito com a realidade. Nós, de toda maneira, recolhemos a sua informação e vou examinar melhor isto. O fato é que 1 milhão 630 mil paraenses, 1 milhão 630 mil, já receberam luz para todo o Pará. Agora, o Estado tem dimensões gigantescas. O Estado do Pará é o tamanho de um país grande da Europa. E nós temos dificuldades imensas de transporte de energia para esses Estados. É bom que as pessoas saibam, somente um poste, apenas um poste, de concreto, que tem que ser transportado, muitas vezes, em estradas inexistentes, por caminhos, e só pode ser transportado por caminhões pesados. Você põe 10, 12 postes num caminhão. Quanto pesa um poste? 1.200 quilos. Um poste. E os cabos, os fios e tudo mais? É uma dificuldade imensa. Não se trata de falta de recurso. Nós temos recursos financeiros para prover o programa Luz para Todo no Brasil inteiro. Agora, lutamos com certas dificuldades. A própria distribuição da energia aí no Pará tem suas dificuldades. Não há problema de geração de energia. Nós temos energia farta no Pará. Tucuruí, que fica no Pará, é uma fonte generosa de energia, produzindo 8 mil megawatts de energia. E que atende a vários estados brasileiros, inclusive o Pará. Portanto, não há problema de geração de energia. O que há é a dificuldade de implantação do sistema, o que ocorre em todos os estados do Brasil. Antônio Carlos, você tem outra pergunta? A última, ministro, é que na própria cidade de Belém, existe bairro, ruas nas escuras, que a prefeitura não dá conta sequer nem atende o pedido da comunidade. Tem ruas aqui na cidade de Belém que ficam nas escuras. Isso aí a gente não aceita. Isso é situação. Algo que você pode fazer para poder orientar aí o nosso prefeito, o nosso governador, para poder tomar uma providência? Não, você tem razão. Alguma coisa tem acontecido em alguns poucos bairros do Pará. Tem acontecido, sim. E a dificuldade não está com o governador nem com o prefeito, e sim com a distribuidora de energia, que é a Celpa. Mas eu tenho falado com a direção da Celpa, ela está melhorando significativamente o seu atendimento, não apenas em Belém, mas em outros municípios do interior do estado. O fato é que estamos tomando essas providências que você agora requer, no que faz muito bem como representante da opinião pública do seu estado.